assista mais um vídeo sobre metamucil como usar adultos e crianças com mais de 12 anos a dose recomendada é de um sachê cerca de 5,85 gramas ou um colher de sobremesa diluída em 240 mililitros de líquido administrados 1 a 3 vezes por dia crianças de 6 a 12 anos a dose recomendada é de meio sachê cerca de 2,9 gramas ou meia colher de sobremesa diluída em 240 mililitros de líquido administrados 1 a 3 vezes por dia metamucil deve ser preparado de acordo com as seguintes instruções começar por adicionar a dose recomendada de metamucil a um copo de 240 mililitros e em seguida encher o copo com água ou com outra bebida a gosto por fim agitar vigorosamente a bebida e bebê logo em seguida outros remédios relacionados tamarine ao meio da prado 46 benestar dulcolax gutalax visalax assista também outros de nossos vídeos relacionados metamucil para que serve metamucil como usar metamucil quais os males que pode me causar metamucil quando não devo usar metamucil como funciona metamucil o que devo saber antes de usar metamucil o que fazer se alguém usar uma quantidade maior do que a indicada metamucil emagrece obrigado por assistir e não se esqueça de curtir este vídeo ative as notificações e caso tenha mais dúvidas deixe nos comentários canal doutor responde não fornece aconselhamento médico diagnóstico com tratamento todos os conteúdos são meramente informativos consulte regularmente seu médico